Eu só queria explicar por que eu votei contra o regime de urgência sobre os médicos, a saúde. Porque nós, vereadores, nós temos que analisar bem os projetos. Eu votei contra o regime de urgência. Nós teremos ainda este ano, fora essa, três sessões que nós poderíamos aprovar esse projeto. Não precisava ser hoje. Só quando vem assim, com muita vontade, pode cuidar, pode ter coisa por trás, pode ter chucho. Porque aprovar hoje, se só vai fazer o concurso ano que vem. Este ano não vai ter concurso. Só tem que ser hoje. Não poderia ser daqui duas sessões? Não podia dar um tempo para nós analisar? Os vereadores passados aprovaram a ONG que existiu em Nova Tebas, onde se fazia chucho para desviar dinheiro. A denúncia está na Polícia Federal. O endereço dessa empresa é na casa do Sacuamo, aqui, em Nova Tebas. Ali nunca teve uma empresa do hospital, que tocava o hospital. Foi terceirizado. E ali tem depoimento de pessoas da saúde, que disse que ele fez um relatório, quanto que tinha que ser repassado para esse médico, peça 1, para pagar as despesas do hospital. Diz que a prefeita pegou com a caneta dela, assim, e aumentou mais 10 aqui, que ele tem que devolver. Esse é para mim. Isso é depoimento de um funcionário. Esse processo, eu peguei a cópia dele na Justiça Federal, ele estava em 1.080 páginas. Eu levei ele ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, quando viu o protocolo, disse assim, mas você tem prova disso? Eu falei, eu trouxe os papéis aqui para vocês investigarem. Ele falou, é muito grave isso. O importante que eu sei é que o Tribunal de Contas já enviou isso ao fórum de Manoel Ribas. Então, estamos esperando, a justiça é lenta, mas um dia vai ter que ser devolvido, porque isso é sucatear a saúde. Depois vem a questão das diárias, pessoas que nem viajavam pegando diárias. Então, nós, vereadores, nós temos o compromisso, o compromisso com o povo de aprovar as coisas certas, analisar o que nós estamos aprovando. Eu estou vendo uma coisa, que nesse mandato, os projetos vêm todos em regime de urgência. Todos, todos. É muito difícil ter um projeto que não vem em regime de urgência, principalmente quando se trata de dinheiro. Se vejam bem, veio aqui para nós aprovar, para apanhar no orçamento, o dinheiro do asfalto, no ano passado, veio em regime de urgência, se eu não me engano. O asfalto não foi feito até hoje, cadê a empresa que ganhou a licitação? O asfalto do governo federal foi liberado, o dinheiro não foi feito. Será, minha gente, não está sendo usado para comprar algumas chacras em valores altos? Então, gente, nós, vereadores, nós temos o compromisso de fiscalizar o Executivo. Nós não podemos deixar. Nós, tem que ter vergonha, às vezes, até de ser brasileiro. Vocês assistem à televisão, se só vê corrupção no nosso país. E está na hora de acabar com isso. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos aprovar os projetos, sim, mas analisar. Nós temos um advogado da Câmara, nós temos que chamar o nosso advogado aqui para explicar para nós, porque para isso que tem um advogado, para assessorar nós. Mas os projetos são aprovados sem ele, porque se chega em regime de urgência, na segunda-feira, na sessão, ele não está aqui, então nós não temos o que fazer. E aqui, não adianta me dizer, aqui são todos leigos, aqui não tem um advogado aqui, vereador. Então, gente, nós temos que acabar com a corrupção. Vocês imaginam, esses dias, um senhor veio e me disse assim, olha, eu fui falar com a prefeita para cascalhar a minha estrada. E falei assim, eu arrumei o cascalho com fulano de Itámos. Porque ela falou, dura é cascalho, ele falou, não, arrumei com fulano. Não vou dizer o nome, porque ele vai ser perseguido. Aí ela disse assim, não, aquele senhor lá, se for dele o cascalho, se não for para fazer nada para ele, até tudo bem, posso até pensar em fazer. Mas se for para fazer alguma coisa para ele lá, eu não faço. Para ele lá, eu não faço. Quer dizer que assim, a prefeitura está tendo um dono, ela não é mais do povo. Ela está tendo um dono, é escolhido as pessoas para fazer. Isso é injustiça. Isso não é o certo. A lei é para todos igual, todos merecem serviço. E esse rapaz está até hoje sendo cascalho. Porque como é que vai lá tirar o cascalho do rapaz, que ele já negou vários serviços? Só porque foi adversário político? Então, Nova Terra tem quase dois mil eleitores que não merecem serviço da prefeitura. E nem diz o cara do Brasil, foi dividido. O Nordeste é da Dilma, o outro é nosso, então. Nós não vamos ganhar nada, eu vou ter no contra a Dilma. Se for igual o administrativo de Nova Terra, vai ser assim, então. Então, gente, nós temos a responsabilidade de investigar e denunciar. Tem o caso do motor, do motor, do carro, do guarda. Está aí o guarda na porta. Ele assinou a declaração que ele comprou um carro. Que esse carro fundiu o motor. O cara tinha garantido o motor para ele. Que para ele fazer outro motor, subiu o salário dele por três meses. Depois abaixou de novo. Gente, está lá na justiça. Estão tudo coisas pequenas. Os maquinários que eu tanto falo, que tiveram estacionado na frente da prefeitura. Coisa linda, aqueles maquinários novos. Tudo era para ganhar a eleição. Onde foi esses maquinários? Por que que eles não trabalham em Nova Terra? Hoje, o povo de Nova Terra, quem quer uma represa de peixe, ou ele paga o óleo para a prefeitura, o motorista, o fim de semana, ou ele paga uma máquina particular. Essa máquina podia estar aí fazendo a troca do óleo. Tem a outra associação de Vitorã, lá que foi descarregada, lá, 13 maquinários. Eu fui lá junto. A nossa prefeita estava lá. Esse maquinário nunca veio para Nova Terra? Era certo no município, se eu não me engano. Só os outros seis usam esse maquinário. Por que Nova Terra não usa? O povo aqui é rico, não precisa? Isso é má administração. Nesses projetos, em regime de urgência, a maioria é má administração. Tudo fez na última hora. Na hora que precisa. E quando quer, às vezes, dá um golpe. Aí, manda em regime de urgência. Então, eu, certas coisas, regime de urgência, eu voto contra. E qualquer suspeita, eu vou denunciar na justiça de novo. Porque eu já denunciei no mandato passado e vou denunciar mais coisas ainda. Então, gente, a gente está aqui, isso aqui é uma casa de lei, aqui somos nós que se elegimos para fazer o nosso trabalho. Essa explicação que eles vêm dar aqui para nós, essas me deixam mais desconfiado ainda. Por que vêm dar explicação? Isso aqui não vale nada. Isso aqui é tudo mentira que conversam aqui. Isso aqui não está escrito lá no papel que nós estamos aprovando. Isso aqui é para induzir nós a aprovar logo. A não pensar direito. Nós não precisamos de prefeito, nem vice-prefeito, para vir dar explicação para nós. Nós precisamos do nosso advogado aqui para ver se as coisas estão certas. Nós que temos que decidir. Nós não podemos ser mandados pelo executivo. Nós não somos nenhum filho do executivo, nem do secretário. Nós não somos nada. Nós somos vereadores. Nós somos eleitos para isso. Nós, como eleitos, para nós usar a nossa cabeça para aprovar o projeto. Se nós achar que não dá para aprovar em regime de urgência, nós não dependemos da explicação. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer. E nós temos que cuidar muito, porque a corrupção é grande. E é grande em toda parte do nosso país. Tem gente esperta. Vocês vejam bem. Foi dito aqui, ó. Nesse plenário. O salário da prefeita tinha sido aprovado em 15 mil reais. Foi caso do salário dos médicos. Os médicos não podiam ganhar mais. Hoje foi dito aqui que os médicos ganham mais. Então é tudo mentira o que eles dizem aqui. Tem que mandar por escrito a justificativa. Não vim explicar. Explica por escrito. Justifica aí no papel. Então nós somos vereadores. Esses agentes de saúde vão ganhar no aumento. Mas não é a vontade da prefeita. De repente já é a vontade deles. Porque eles entraram na justiça. Já está sabendo que vai ser complicado. Eu sei aqui de multa já da prefeita ter levado multa na justiça. Por causa das coisas erradas feitas no município. E nós somos responsáveis. Nós somos vereadores para isso. Então é por isso que eu votei contra o regime de urgência. Eu não sei se esse salário é muito baixo, é muito alto. Como é que é? Foi dito aí que já está mais baixo que o diretor. Então, de repente, isso aí é só aprovado para dizer que vai fazer um concurso, para os médicos não têm interesse, para depois fazer outra contratação ilegal de novo. Justificar para a justiça. Foi aberto o concurso e ninguém quis fazer. Mas com salário ruim, ninguém quer fazer concurso. Então é isso que eu tinha a dizer. Eu muito obrigado e agradeço a presença de todos.